Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve parceiro para quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou aqui para abrirmos simplesmente 4 mil reais em caixas e estrelas na Valve. Mas antes, eu estou aqui em live, twitch.tv barra Saulo. Eu acabei de sortear um inscrito meu para ganhar 50 dólares meu no CSGO.net. Eu já sorteei e está aqui, ó. Correia ganhou, ele ganhou o sorteio da live. Deixa eu mandar um salve para todo mundo que está nessa live maravilhosa. Manda salve aí no chat, rapaziada. Manda salve aí no chat. Estamos com quase mil pessoas na live. 217, é, 217. 2 horas e 17 minutos de live já. Salve, 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 salve. A galera está em peso aqui. Muita gente sabe. Vocês são foda demais. E, manos, hoje estamos aqui na conta do Correia e vamos depositar 50 dólares para ele. Vamos girar a primeira rodada de bônus aqui dele. Rodada de bônus dele, padrão. Vamos ver o que tem. 30% de código promocional. Ó, ele ganhou 30% de promo code. Mas, mano, você utilizando o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, você ganha 35% de bônus. Então não precisa do cupom de 30%. Lembrando, link do CSGO.net está aí na descrição. Utilizando o cupom SALLO você tem 35% de bônus no depósito. Além disso, você ainda participa do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de janeiro é de uma baioneta M9 StatTrek Doppler de 3 mil reais. Para participar, é só depositar no CSGO.net utilizando o cupom SALLO e mandar print no formulário que está na descrição. Vamos depositar aqui, então, 50... Eu vou fazer até melhor. Espera aí. Se ele tiver usado o cupom SALLO... SALLO. Olha aí a quantidade de vezes que ele usou o cupom SALLO. Gostei. Era 50 dólares que eu ia sortear, né? Agora, virou 60 euros. Dane-se. 60 euros. Não é nem dólar, é euro, irmão. Vamos colocar aqui, vamos depositar via cartão de crédito. Vamos lá, 81 euros. Vamos girar a roleta de bônus dele de novo. Porque quando deposita pode girar de novo. Bora. 25% de código de promoção. Não precisa, mano. Use o cupom SALLO, S-A-O-L-L-O, que você ganha 35% de bônus. Lembrando que o site está com 50% de desconto, então está legal, hein? Está legal. O que dá para nós fazer com 81 euros? Dá para nós chegar aqui, ó. Caixa do Saulinho. 10 vezes. Quem confia, digita 1. A última vez que eu fiz isso na conta de um inscrito, deu bom. Então é isso, fui. Caixa do Saulinho. Bora. Bora, bora, bora. Bora, Saulão. Não me decepciona. Mano, veio uma imperatriz que pode ter valido muito a pena. 44 euros. 56 euros. A gente gastou 65, tá? Perdemos aí um pouquinho. Perdemos aí um pouquinho. Mas a imperatriz está aqui, ó. Veio uma imperatriz de 44. Safe. Vamos ver aqui o inventário do correio para ver se ele está precisando da AKzinha. Eu acho que ele vai querer AK, né? Ó, ele já tem uma AK, na verdade. Ele tem uma AKzimov pouco usada. Pô, a gente ganhou uma AK, só que a AK ele já tem uma AK God. Mas de qualquer forma, eu vou mandar essa AK aqui mesmo para ele. Eu não vou vender essa AK porque Profit é Profit, né, galera? É verdade. Eu vou vender o resto das skins aqui. Vou deixar essa AK guardadinha. Vou deixar essa AK guardada. A gente depositou 60 euros e já recuperamos 44 euros. A gente está muito suave. O resto é bônus. Então, a gente está muito, muito, muito suave mesmo. Tem aqui essa New Year Gifts. Dá para a gente abrir 5 vezes ela para ver qual que é da fita. Bora. Bora, bora, bora. Se a gente ganhar mais 12 euros, a gente já está suave, mano. Nossa, veio 4 AUGs, não sei das quantas aí. Nossa, aí sacaneou 10 euros, tá? Estamos com mais 11 euros aqui. Eu já vou solicitar essa AK. Eu não vou vender essa AK, não vou fazer upgrade com ela porque Profit é Profit, galera. Já está aqui, ó. 44 euros, é um presentão para ele. Essa AK, vamos ver em quantos reais que essa AK vale daqui a pouco. 11 euros. Mano, eu vou abrir duas do 2K também. Duas do 2K que a gente já deu uma aprofitada na conta de alguns inscritos na casa. Abaixo do 2K também. Vamos ver. Ó, M4 a 1S Mac Industries pode valer bastante a pena. 10 euros a M4 e 2 euros a Mag7. Tá aqui, ó. 44 com mais 10, 54 com mais 2, 58 euros mais ou menos. Porém, essas skins na Steam mesmo, elas valem mais. E vamos ver quanto que foi esse Profit. Tenho certeza que foi Profit. Ó, duas novas propostas de troca. Já chegou a AK, veio com pouco uso, ou seja, minimal year. E vamos ver quanto que ela vale daqui a pouco ali, em dinheiro real, na Steam. Porque o site sempre é um pouco a menos. Chegou a Mag7, que é uma Mag7 linda. Eu, particularmente, gosto de usar a Mag7 em alguns mapas. Principalmente na Inferno, gosto bastante de usar a Mag7. E vamos ver aqui, ó. Essa AK vale, na verdade, o site falou que ela vale 44 euros, né? Ela vale 49 euros. 49 euros. Essa Mag7 no site falou que vale 2 euros e ela vale 1,57. Ela vale menos do que o site falou. Aí não, hein? Aí não. Mas também o que essa AK aqui vale bem mais do que o site falou, hein? Então, passo lá. 49 com mais 1, 50. Vamos colocar que a gente já pegou 50 euros. Agora, vamos esperar só essa M4A1S chegar para a gente ter noção mais ou menos do profit do vídeo de hoje. Ainda tem 30 centavos de euro. Vamos tentar fazer um aprimoramento com 30%. Ó, Alwin, 27% para ganhar esse agente. Bora. Safe, ainda ganhamos um agente de 1 euro. Já vamos pegar ele também. Já vamos pegar esse agente de 1 euro também. Tá, agora só vamos esperar chegar, ó. Uma nova proposta de troca. Chegou a M4A1, veio gasto. Gasto, se eu não me engano, é bem desgastada, né? E veterana de guerra, não sei como que é. Mas, vamos que vamos. Ela vale 7,90 euros. Pô, tá complicado, hein? O site tá dando aquela pá. Tá falando 10, galera. O que é isso, irmão? Mas vamos ver aqui. Vamos fazer o cálculo na calculadora. 49,33 mais 1,57 mais 7,90. 58 euros. E chegou já também o agente aqui. Vamos ver quanto que o agente vale. Já tá aqui no inventário. O agente vale mais 80 cents. 138. Não. Que isso? É 80 cents, irmão. 58,80. Mais 0,80. 59 euros. Praticamente 60 euros. A gente colocou 60 euros. Tiramos 59,60. Então, tá suave. Tá suave. Acredito eu que o Diogo Correira ficou bem feliz. E, mano, essa AK tá muito louca. Tem os adesivos da Heavy Fan. Good Game, Good Look também nela. Deve tá muito linda. Irmão, espero que você tenha gostado aí do presente. Pra quem não sabe, aqui na Twitch, twitch.tv barra salve. Eu faço lives todos os dias. Todos os dias tem sorteio. Vamos dar aquele salve aí, galera? Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo onde a gente vai abrir agora 4 mil reais na Valve. Bora, 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 bora. Dá-lhe. Vamos começar aqui, ó. Eu tenho certeza que nessas 20 caixas tem uma luva. Alguém aí duvida? Ó, eu tenho certeza. Certeza que tem uma luva aqui. Certeza. Ó. Fica vendo. Fica vendo. Fica vendo no vinho, mano. 4 mil reais em caixa. Vamos abrir aqui agora, na Valve. 4 contra. Vem. Não, não vou abrir no modo rápido, mano. Porque 20 caixas vai vir uma luvinha. Na sexta caixa vem a luva, estão falando aí. Eu acho que na décima sétima. Na décima sétima caixa vem. Oi, na Mega da Virada. Alguém ganhou aí? Alguém ganhou a Mega da Virada? Cara, vocês bota a fé que eu joguei 17, 20 em todos os meus jogos. 17, 20 estavam lá e caiu 17, 20. Só que, pô, trollou demais os números, né? Os números trollou demais. O menor foi o 17. Tipo, eu joguei 0, 1, 0, 3. Fé louco. Mega da Virada é fraude. Ah, não sei se é fraude, não. Galera, quem puder dar sub aí pra gente voltar pra 750 subs. Vamos lá. Vamos lá. Eu ganhei. Eu ganhei. Montei um PC de 150 mil reais. Fé louco. Tá maluco. Eu falei pra vocês que se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia sortear 10 Dragon Lore em uma live, né? Quantos vencedores na Sena tiveram? Quantos vencedores na Sena? Na cabeça, pô. Só dois? Caralho, 150 milhões pra caralho. Pula lá. 160 milhões pra cada. Sério, se eu ganhasse 160 milhões, mano, eu ia gastar uns 30 milhões, assim, de boa. Comprar uma casa, um carro foda, uma mansão foda, casa na praia, caralho. 60 milhões. 100 milhões deixaria aplicado, rendendo aí, sei lá, 1 milhão por mês pra mim aí, ó. Você é louco. Tá maluco? Mas é 160 milhões livre de imposto, galera, ou é com o imposto? Vim pela mar. Eu te amo muito, meu amor. Ó, vai vir a luva só porque a mar ganhou nóis agora, hein? Não. Te amo muito, vida. Livre de imposto. Imagina só, se você ganha 167 milhões, aí a caixa manda e fala assim, ó. Tá, agora declara seu imposto de renda aí, 27,5 você tem que devolver. Você é louco. Quanto que dá 27,5% de 160 milhões? Ah, maluco. 160 milhões, rende 800 mil por mês aí, mano. Ah, maluco. E eu dava até 50%. Eu não pago 50% de imposto, nem fudendo, meto o pé do Brasil. Cara, se eu for embora do Brasil, eu ainda tenho que pagar imposto aqui no Brasil? Guilherme de Cé. Obrigado pelo sub, lindão. Chuva de corações. Como funciona esse Top Beats? Basicamente, quem mais mandar beats ganha uma caixa de luva no CSGO.net de 170 dólares. Se não tiver a caixa de luva disponível no momento, você ganha uma caixa de faca. Opa, Start Track? Quanto que vale? 50 reais. Que merda, hein? Fica mais barato eu comprar a caixa encomendando ela no mercado? Ou dá na mesma eu comprar com estrelas? Qual dos dois fica mais barato? No mercado fica mais barato? Então eu vou comprar no mercado mesmo. Ué, 100 reais só de caixa, mano. Mano, modo rápido agora. Pay. 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 A Valve tá me tirando de... Hoje eu tô com azar, mano. Eu escolhi um dia, tipo, com azar absurdo pra aplicar a caixa na Valve. É lógico que não vai vir nada, mano. É lógico. Ô, Ted, obrigado pelo sub e mate. Aí eu agradecendo novamente o mate pelo subzinho. Então... Mano, tudo no... Opa! Minimal year, mas não vale muito, não. Tem que ter 26 reais até que combina várias caixas aí. Tá bom. Vem, luvinha. Pou! É... 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 0.19 testar em campo. Vamos ver quanto que essa luvinha vai... 2.400 reais, irmão. Ela veio com um float 0.19. Não tá dando pra ver? Deixa eu tirar a minha câmera aqui de cima, mano. Ela veio com um float 0.19. Uhul! Isso é louco. Levei um su... 550 dólar pra vender. Em real, Gui. Converte pra real. Quanto que vale essa luva exatamente em real? Padrão. Por causa do float. Uma vende por 300. Essa, por ser 500... Tem 250 de over. Ela tem 250 dólares de overpay, essa luva? Opa, mano. Caralho, o Gui tá falando que tem um puta overpay essa luvinha, galera. 130 reais, mano. Deu boa essas caixinhas aqui, hein? Isso é louco. Caralho, o Gui tá falando que tem 200 e poucos reais de overpay essa luva por causa do float. Fala dele! Fala dele! Tá louco, mas esse float nem tá tão bom assim. Mas é de 0.19, né, mano? Tá bom pra caralho. Foi só o Junior Lins entrar na live, mano. Bora! Foram 40 caixinhas, 40 caixas e 100 estrelas. Veio uma luva. Acabou aqui as caixas? Vamos dar uma olhada nessa luvinha lá dentro do jogo. Uns 2.600 reais, velho, essa luva, galera. Em dinheiro real, né, Gui? Em skin, Gui. Quanto que você diria que essa luva vale? Isso, por aí. Mais uns 20, 30% em skin. É, mano, então essa luva vale mais ou menos uns 4.000 reais em skins por conta do float. O float dela tá muito bom, muito bom mesmo. 0.19, eu vou mostrar pra vocês o float dela. Float 0.19. Isso é louco, vale uns 800 dólares então essa luva. Isso é louco. 3.300. Isso é louco, mano. Mas foi pro fit do caramba. Isso é louco. Ó. Eu gostei da luva, hein? Eu gostei da luva. Isso é louco. Boa demais. Vamos comprar mais 100 estrelas aqui que eu tô sentindo que hoje vem a X-Ray, mano. Mano, eu só sei o que eu falei. Vem, Luvinha. E veio. Tá ligado? Vamos tudo no modo rápido aqui. Bora. Tá, 25 novos itens. Vamos passar aqui rapidinho. Opa! Veio uma SG hipnótico. Ok. Podia vir mais uma skinzinha ok pra gente profitar, pelo menos. É, não deu profite. Que bosta, mano. Tá difícil. Essa carta tá difícil, mais difícil que a Upfade, viu? Vem a cá. Vem a cá. Pode vir, na moral. Pode vir, agora você vem. Bora. Já veio. Já veio. Veio a cá. Veio a cá. Veio a cá. 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 Você é louco, irmão. Você é louco, irmão. Olha isso aqui. Que grotesco que a Valve faz comigo, mano. Se foder. Salão de arrefei 3k. Doll. Você é louco, irmão. Mas hoje você vai ganhar o sorteio da caixinha de luva, ou Gustavo, ou... E vai... E vai recuperar todo o dinheiro perdido. Aquela Alpe Ateri, será que valoriza? Alpe Ateri é capaz de sim, mano. Mas é uma valorização, assim, com muito tempo. Tipo, daqui uns 5 anos pode ser que ela dê uma valorizada boa. Tá ligado? Uns 2, 3 anos. É tipo valorização de centavos no mês. 5 anos acabou o CS. Quem acha que o CS acaba? Um dia acaba. Eu acho que o CS não acaba mais, irmão. Mano, já lançou muito jogo. Muito jogo. Muito, muito, muito jogo. Tipo, top. E o CS continuou firme, irmão. Eu acho que o CS não acaba, irmão. CS pode remasterizar. Pode vir, tipo, uma... Um outro, tipo, a Cersei 2, né? Que muita gente tá falando. Agora, CS acabar não acaba, mano. A Valve lucra muito com esse jogo. E é um jogo que não enjola, tá ligado? Você fica um mês sem jogar CS, você já fala Pô, vontade de jogar um CSzinho. É um jogo, né? Os cheaters tão acabando com ele. Não tão, mano. Eu não... Mano, eu jogo... Sendo bem sincero. Quando eu jogo lobby fechada de madrugada, eu pego o cheater. Agora, quando eu jogo solo, pela minha... Trust Factor, né? Autenticação. Como... Trust Factor? Eu não sei como é a tradução em português. Como eu não sou muito denunciado, eu não jogo com o cheater. Opa, stat track, padrão. Integridade, isso. Fator de confiança da risa também. Galera, exclamação. Sorteio aí pra participar do sorteio da caixa de luva de hoje. A M4A1S azul. Valoriza, valoriza. Com certeza, irmão. Olha a luvinha. Luvinha. Tei. Luvinha, luvinha. Tei. Luvinha, luvinha. Água, coca, latão. Pei. Água, 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 coca, latão. Tei. Luvinha. Nunca que venha. Nunca que venha. Pei. Essas três últimas aqui vai ser no modo normal. Imagina se desse certo, irmão. Pei. Na última, na última é a luva. Que pena. Ai, caralho. Que bosta. Ai, 100 estrelas, clã. Vocês estão falando pra eu abrir a caixa da M4A1S, mano. Olha a cauda, galera. Vou comprar mais 100 estrelas já de uma vez que daí eu já vou combar. Ó. Comprei 200 estrelas. Matheus. Obrigado pelo sub, lindão. Batemos, então, 750 subs. Vocês são foda, mano. Fica vendo. Girley falou. Vai lá, abre estrela, bobão. Fica vendo, Girley. Fica vendo, Girley. Ó. Eu tenho certeza que ela já até veio. Uma estrela... Não. Quatro estrelas veio a caonça pintada, irmão. Field Tested. Bonitona. 1.269 real. 1.263 real. Ha. Vai tirando. Vem. Vem tirando. É a caonça pintada. Vamos ver como é que ela tá. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do giro, irmão. Vamos ver. Vamos ver qual que é da fita. Pá. Pum. Mano, da hora essa caia, hein? Da hora demais. Mil conto essa caia, irmão. Você é louco. O que vocês acharam dela, cara? O que vocês acharam? E o float dela tá legal, viu? O float dela tá legal. Tá 0.23. Não tá... No. Caralho. Vai que tá top, hein? Bora. Ful bololô. Vamos ver se vem alguma coisinha legal. Opa! Vale alguma coisa isso aqui. Vale alguma coisa. Eu acho que só isso mesmo. Deixa eu ver quanto que vale. Se valer uns R$200,00 já tá bom pra cara, hein? R$200,00. Safe? MAC10 barra de ouro. Mano, da hora essa MAC10, mano. Muito louco, eu diria. Eu curti. Eu curti pra caralho. Vamos ver ela dentro do jogo, como é que ela tá? Se liga, clã. É. Dentro do jogo ela não fica parecendo ouro. É. Aqui, assim, parece até. É... Depende dos adesivos que colar, até ela fica legal, mano. Cola o adesivo da banana. O que eu vou fazer, mano? MAC da banana, irmão. Ainda tem um ali que é holográfico, tio. Vamos ver como é que ficou isso aqui dentro do jogo. Calma. Ficou legal mesmo, mano. Ficou legal mesmo, mano. Agora a roxa banana não falha mais, irmão. Mano, vou até renomear essa MAC. Vou renomear essa MAC. MACnana. MACnana é legal também, hein, mano. Gostei do nome MACnana. Vou colocar assim, mano. Gostei mais assim. Vamos abrir mais caixa. Vamos abrir mais caixa. Mano, a gente saiu bem no Profit nesse vídeo, esse pá. A gente já ganhou uma AK de mil e tanto. Uma luva que tá com um overpay violento, que chega a quatro mil reais. A luva. Quatro mil. Com mais AK de mil e pouco. Mil e duzentos. Cinco mil e duzentos. Mano, hoje estão... Ó. Veio umas USPs dessas daqui também. Essa aqui veio o fio de teste de 018. Eu acho que deu o God, mano. E ainda vai vir mais uma luva agora. Fica vendo. Fica vendo, ó. Boa, Ana. Boa, Ana. Exclamação, sorteio aí no chat, galera, pra participar do sorteio da caixa de luva ou de faca do CSGO.net. Se tiver a caixa de luva disponível, vai ser a caixa de luva. Se não tiver disponível a caixa de luva, vai ser a caixa de faca, né, no cara. Mas as duas são o mesmo preço. A caixa de faca é até um pouco mais cara. Mas pode vir umas facas e umas luvas viradas, né? Não sei o louco. Confia na calça, Alon. Nem queria tentar ela. Mas tá aí. Confia que agora vem a M4, porque... Se não vier, eu subo todos os meses, um por ano. Que isso, mano? Você quer que eu tente de novo aquela M4? Dá pra gente tentar, mano. Mas vamos tentar aqui primeiro na caixinha. Ganhar mais uma luvinha. Vem luvinha. Pei! Vem luvinha. Pei! Vem luvinha. Pei! Ó, 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 o pizinho, humilde. Vem luvinha. Pei! Vem luvinha. Pei! Duas últimas, mano. É na última que vem. A última eu vou abrir no modo normal, só pra vocês verem. Na última... Na última caixa... Uma faca. Que faca não, né? Uma luva. Falei errado, por isso que não veio, mano. Ai, que burro. Vamos lá, vamos comprar aqui mais estrelas, galera. Vou abrir uma de cada. Uma, uma, uma. Foi 25 novos itens. Veio de novo essa AUG. Nossa, só lixalhada. Ah, malucos. Não veio nada de buenos. E por último, vamos abrir aqui umas caixinhas, né? Bora. No total desse vídeo, né, galera? Eu acho que a gente abriu umas... Sei lá, umas 800 estrelas ou mais. Essa aqui a gente gastou 4 mil reais. 4 mil a gente vendeu. A gente vendeu uma luva de 5 mil reais. Recebemos 4 mil reais em saldo na Steam. Só que a gente ganhou uma luvinha nova. Uma luvinha bem top com float que tem overpay e tudo. Ganhamos uma caixa... É... Monça pintada também, bem legal. Ganhamos umas skins ali que valem uns 200 reais também. Daqui a pouco a gente faz o cálculo de tudo que a gente ganhou. E... Com overpay já incluído nela. E a gente saca quanto que a gente teve de profit ou prejuízo no vídeo de hoje. Vamos terminar de abrir essas caixas tudo no modo rápido, mano. Não quero nem saber. Porque se for pra vim... Opa! Opa! Se for pra vim luvinha, vai vim, mano. Se for pra vim luvinha, vai vim. No modo rápido, no modo devagado. De qualquer jeito vai vim luvinha, irmão. Vem luvinha, vem. Opa! Opa! Tu! Opa! Tu! Bora! Profite, papai. Profite. Bora, bora, bora. Galera, exclamação, sorteio. Pra quem quiser participar do sorteio da caixa de luva no final da live. Não se esqueça. Já faz aí o cadastro de tudo agora antes, mais cedo. Pra se chegar na hora, não ficar com desculpinha. Ai, não deu tempo. Já vai que vai, mano. A última cinco caixas do vídeo, galera. Uma. Duas. Três. Quatro. E a última, mas não menos importante. E vamos do jeito normal. Vamos no modo normalzinho. Balança a caixinha, saulinha. Não deu bom. Mas agora vamos ver aqui. Vamos fazer o cálculo, mais ou menos, de quanto que ganhamos nesse vídeo. Vender múltiplos itens. Selecionar todos esses. Selecionar todos esses. Selecionar todos esses. Até aqui. Foi daqui pra frente que a gente começou a abrir caixa hoje. E o único overpay que a gente vai incluir aqui é o da Luvinha, que é um overpay de mais ou menos. Vamos ver quanto que tá falando que ela vale aqui. Tá falando que ela vale R$2,300. É um overpay de mais ou menos R$1.000,00 que a gente vai colocar em cima dela. Ok? Mais ou menos R$1.000,00 em cima dela. Que ela vale até R$4,00. Mas vamos colocar R$2,500, R$2,500, R$2,500. Vender 90 itens. Vamos ver quanto que vai dar tudo isso daqui. Tem algumas skins aqui que como não tem nenhuma sendo vendida no momento. Tá dando aqui que não dá pra somar o preço dela. Mas essa daqui, tipo a CM4, vale R$55,00 e tal. Vamos desconsiderar. Vamos arredondar aqui o valor. Foi mais ou menos R$5.000,00 que profitamos na Valve hoje. R$5.000,00 mais ou menos. Se eu vender por dinheiro na Valve, eu consigo R$4.340,00. Porém, temos que adicionar aqui os R$1.000,00 de overpay que essa luva tem. R$1.000,00, R$1.500,00 mais ou menos. Vamos adicionar R$1.000,00 de overpay que essa luva tem. Então, vamos colocar aí que a gente ganhou R$6.000,00 na Valve hoje. Tá safe do safe, mano. Até que hoje a Valve e o Gabin foi bonzinho com a gente. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.